Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí pra PTV, também pra Federal e Coruja no dia de hoje, dia 27. Hoje que é dia do porco, dia do carneiro e também o dia do peru. E eu tô confiante aí nesse porcão aí com a 370, viu? Na esquerda da tela você vai ficar com o telefone aí das minhas amigas Flávia e também a Sol, lá da Banca Águia Real, que na Federal aí, para aqueles que gostam aí do aplicativo da Banca Real, Águia Real, milhares e oito mil, né? Teste de dezena, dez, centena, oitocentos e tal, mas bem diferenciado as cotações aí na Federal, sempre nas Federal, né? Então, quem quiser baixar o aplicativo aí da Banca Águia Real, é só ligar aí pra minha amiga Flávia e também pra minha amiga Sol. Então vamos ver aí as viradinhas. Aqui de fora eu dei uma faca aí com a 198, ó, 891 do urso, 431 do camelo, ó, 198, 981, então a 891 ficou boa, hein? 875 do pavão, ó, a ela aqui, ó, 370 do porco, 171 do porco, 262 do leão, 766 do macaco, 529 do camelo, 670 do porco, 639 aí do coelho, isso aqui é a inversão aí da 936 que deu na cabeça aí na Federal, né? 164 do leão, 471 do porco, 852 do galo, e agora, hein, 089 do urso, 098 da vaca, ou 908 da águia, acho que a águia também é um dos palpites meus aí, ó, 352 do galo, 115 da borboleta, 605 da águia, 460 do jacaré, ou 640 do coelho, né? 322 da cabretinha, 899 da vaca, então, ó, de acordo aí com os resultados, o de 70 do porco, 26 do carneiro, 06 da águia, 78 do peru, 93 do viado. Então, ó, porco, carneiro, águia, peru e viado. E essas daí são as centenas aí, ó. Vamos ver se a gente dá um talinho bom aí na Federal, né? Eu tô confiante aí nesse porcão aí, viu? Acho que o porcão aí tá bem bom. Esse viado também com a 993 aí, ó, tá chique. Quem sabe a gente dá um talinho aí, né? Tá aí, ó, alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. Um abraço aí pro meu clínico amigo Tomé, Josué Polido. Forte abraço aí, ó. E nas milhão, ó, 0370 aí do porco, 0626 aí do carneiro, 0106 da águia, 0378 do peru, 0993 do viado. Então esse, eu nem coloquei ele aqui não, mas vou jogar esse duque, ó, 93,70. Tô jogando esse aqui também, ó, até amanhã eu joguei ele, ó, 24,70, 93,70. É, o duquinho bom que já salva bem, né? Um realzinho no duque aí já é trezentinho. Já ajuda bem, né? Ainda jogo um real na esquerda e meia-direita. Se der na esquerda e meia-direita dá cem. Então tá aí os palpites de repouso aí. Forte abraço a todos aí e boa sorte!